Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca! O vídeo de hoje é para mostrar para vocês a produção que eu fiz ontem. Então, eu fiz essas duas pecinhas ontem, minha produção não foi muito grande, porque eu não tive muito tempo também, né? Mas, assim, eu gostei bastante do resultado do que eu consegui fazer e eu vim aqui mostrar vocês essa produção para poder inspirar vocês a ficar produzindo mais crochê, né? São coisas de venda fácil que vocês conseguem vender. Pode pegar aí suas sobrinhas de material, suas sobrinhas de linha de barbante, que vocês vão conseguir vender bastante, tá bom? E você que clicou no vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos lançamentos, que eu tô sempre vindo com novidades, com vídeo-aula, com vlogs, lives, tem sempre novidade aqui no canal. Então, se inscreve aí para não perder. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui todas as duas peças que eu fiz, tem vídeo-aula já aqui no canal. Eu vou deixar aí embaixo na descrição o link deles, tá bom? Olha só, esse aqui é um pano de prato, biquinho, biquinho realeza, que já é aqui do canal, a vídeo-aula. Olha só que estampa linda dessa menininha, muito fofinha, né? Isso aqui é encomenda de uma pessoa. Eu vendo pano de prata R$10,00, eu pago R$2,00 no pano e mais a linha, né? A linha, eu não contabilizei quanto que eu gastei de linha, mas eu cobro R$10,00 nesse pano e eu acho que é um valor razoável. E o próximo, né, que foi a produção de ontem, eu não arrematei nada, tá, gente? Então, o pano de prato também não está arrematado. É esse tapete aqui, tapete Black Friday, só que a pessoa aqui sem a flor, eu tenho um aqui com a flor, que é o da vídeo-aula, né? Olha, isso aqui com a flor, só que como a flor já estava aplicada, eu não consegui tirar, né? Que eu fiz com a linha de seda e eu não quis tirar, peguei e fiz outro. Mas olha só, ele é muito bonito, isso aqui é com a flor e esse sem a flor. Ele ficou um pouco maior que o da vídeo-aula, o da vídeo-aula tem R$60,00 por R$40,00, esse ficou R$65,00 por R$45,00, porque eu fiz uma carreira a mais. Na vídeo-aula, essa parte aqui tem nove carreiras e aqui eu coloquei dez carreiras, tá? Aí eu conto a partir daqui dessa carreira até aqui essa, dez carreiras. Então, ele ficou no total com 13 carreiras. Se eu contar a primeira e as duas do bico, 13 carreiras. Então, ele ficou bem maior, ele está pesando 191 gramas, mesmo assim um tapete de 65 centímetros pesando 190 gramas é muito econômico, não é? Pode falar para mim. Você pode usar aí suas sobrinhas, fazer da cor que você quiser, fazer ele colorido. Ele é muito bonito, gente. A única diferença mesmo foi que eu fiz uma carreira a mais. Mas olha só esse biquinho, você pode botar o bico que você quiser. Eu dei essa opção na vídeo-aula por conta de ser mais econômico, né? É mais fácil de fazer. Mas aí você pode colocar outro bico qualquer que você goste. Eu amei fazer esse modelo. Ele faz muito rápido, gente. Duas horas você consegue fazer esse tapete. Então, num dia você consegue fazer vários. Ó, aproveita, vende aí. E como é que eu consegui vender esse tapete? Eu postei na Marketplace do Facebook. Então, eu postei lá e uma pessoa veio, me chamou, perguntou, né? Como é que fazia para comprar? Eu falei, ah, eu cobro 25 reais mais o frete. A pessoa pediu quatro tapetes, eu já fiz um. Vou fazer mais três. Quando eu fizer os outros três, eu volto aqui para mostrar para vocês. É que eu queria já mostrar essa produção, né? Porque eu tenho que entregar o pano de prata. Aí eu já queria mostrar para vocês o pano de prata. Eu vou entregar agora no dia 23 de dezembro. Que eu acho que é para a pessoa dar de presente de Natal os quatro. E eu amo fazer, gente. É muito bom, muito legal fazer. Muito divertido. Quem gosta, né? De fazer crochê, eu adoro. Ele, como é só repetição, não tem muito que ficar olhando videoaula, né? Você assiste a videoaula uma vez, você já consegue fazer os outros sem ficar olhando muito. Então, ó, vai lá, aproveita, vê a videoaula. Eu vou deixar aí embaixo na descrição para vocês. Quem quiser fazer esse tapete mega econômico. 65 centímetros, somente 190 gramas. Menos de 200 gramas você faz um tapete desse tamanho. E eu pago no barbante 11 reais. Então, ó, olha só. Esse tapete está saindo para mim menos de 4 reais. Então, está valendo muito a pena vender ele a 25 reais. Porque, olha só o meu gasto. Eu vou lucrar 21 reais somente nesse tapete. A pessoa pediu sem a flor. Então, como ele ficou um pouco maior, eu estou fazendo o mesmo preço. Eu não vou dar desconto porque é sem a flor porque eu fiz ele maior. Tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Para esse vídeo ser recomendado cada vez mais, né? Pelo YouTube. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá. Arroba Crochê da Carioca, o mesmo nome do canal. Lá eu estou sempre postando as novidades. Tem algumas produções que eu coloco a foto antes lá, antes de fazer o vídeo para cá. Então, já aproveita. Vai lá, me segue lá no Instagram, que eu estou com a meta de chegar a mil seguidores. E aqui no YouTube também. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. A você que chegou no vídeo até aqui, o meu muito, muito obrigada. Um beijão, ó, no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto